Que levaria um filho A obedecer seu pai Se entregando a morte Mesmo sendo Deus Se doou Da cruz não fugiu Ele me amou de tal maneira Que escolheu os cabos A mão que segurou o martelo Era a mão de Deus Os cabos que feriram seu corpo Era Deus e seu A mão que segurou o martelo Era a mão de Deus Os cabos que feriram seu corpo Era Deus e seu Você morar pelo teu irmão agora E vai pedir a Deus que venha despertar ele Primeiramente para a própria vida dele Para a salvação E que ele venha sair daqui despertando ele E ele venha sair daqui atento A ser ganhador de vidas Amém? Em cada milésimo de segundo Milhões de pessoas Estão indo para o inferno Perdidas Quando a pessoa morre Sem Jesus Ela vai direto para o inferno A Bíblia fala sobre isso Aquele que está com o nome escrito no livro da vida É lançado Que não está com o nome do livro da vida É lançado lado de fundo Viver sem Jesus Todo mundo vive Mal, mas vive Não Viver sem Jesus Vive Agora morrer sem ele Falando que morrer sem Jesus É complicado Amém 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 Amém